Aham! Achei vocês! Aham! Mas, Sasuke! Eu não fiz nada! Fez sim, Sasuke! O Naruto disse que você é bobão! Drongo! Drongo! Não era pra contar! Ups! Você vai ver! Pega, Sasuke! Pega, pega! Drongo, toma jeito! Corre, Morro! Não me engana, Naruto! Sei que é você aí! Naruto tem medo do Sasuke! Naruto tem medo do Sasuke! Sossega, Drongo! Vai fazer eles brigarem! Não tenho medo do Sasuke, Drongo! Tenho medo da Sakura, que é muito brava! Aham! Porque com essa testa dela, uma testada e você vira pó, né? Eu te pego, Drongo! I believe I can fly! I believe I can touch the sky! Drongo! Volta aqui, seu feijão! E agora você! Hahaha! Testada que transforma em pó! Quem quer testa com menina, hein? Vamos, Naruto! Não fuja de briga! Se eu brigar contigo, a Sakura vai ficar brava comigo! E eu não quero isso, Sasuke! Não me provoque! Você pode se arrepender! Nada que você possa fazer me dá medo, Naruto! Ah, é? Você que pediu! Drongo! O que eu te ensinei? Técnica dos planes das sombras! Aduit! 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 Chuxo secreto da aldeia da folha! Aduit! Aduit! Voar, voar! Vem subir, subir! E por onde foi? Descer até o céu cair! Então, Sasuke, se dá por derrubado? Ok, Naruto! Dessa vez, você venceu! E eu? E eu? E eu? E eu? Está bem? Está bem? Você venceu, Drongo! Mas só porque você é muito chato! Não porque seja mais forte! Aduit! Aduit! Ok, Drongo! Vencemos! Pode voltar ao normal! Eu esqueci como faz o Jutsus tudo! É verdade, Naruto! O Drongo tem uma memória bem ruim pra coisa útil! Jaca Torta! Jaca Torta! Vou ter que derrotar um por um pra ficar só um, Drongo! Jutsu secreto da aldeia da folha! Jaca Torta! Jaca Torta! Jaca Torta! Jaca Torta! Isso vai demorar! Jaca Torta! Jaca Torta! Jaca Torta! Jaca Torta!